E aí rapaziada, bom dia pra nós hein, tempinho fresquinho, graças a Deus, mas lá pra frente A gente vai pegar calorzão, vamos olhar uma camiseta aqui ó, e tamo saindo aqui de Tio Cara, tamo aqui em Tio Cara, na Argentina E tamo saindo daqui, sentido São Paulo, certo? Então bora aí, a loba tá aqui fora, que tá uma foda de gasolina Vamos que vamos, bora meter mais, as coisas já tá arrumadas, já tem coisa lá na moto, e agora vamos partir Estamos indo embora de Tio Cara, certo? Da Argentina aqui, lugar bem bonito, bem da hora E vamos, sentido Corrientes, acho que a gente não chega lá não, mas a gente vai fazer uns 700km hoje Aqui ainda tem umas curvinhas, mas o resto dessa semana é só reta, chato pra caramba Mas não dá nada, vamos meter marcha Tô com a moto na reserva, já Porque eu fui abastecer ali, meu, tava mó fila, tava mó solzão Aí eu deixei pra abastecer em Rui Rui Que é 77km, é perto Aí vamos abastecer lá Lá a gente já pega uma água também pra levar, porque tem que ter uma aguinha aqui Amarrada na moto, né, porque é muito calor, né, então você precisa ter uma aguinha ali Pra dar uma olhada na boca, olha aqui Que seca E tem trecho que tem 200km que não tem posto Então é ruim Tipo, eu tô sempre carregando galãozinho aqui, né Mas dá pra vir sem galão Só que pra vir sem galão Tem que Abastecer mais, né Então deu 100km abastece, 100km abastece Porque a autonomia dessa moto aqui é 300km Se andar devagar Andando rápido Ela faz muito menos E no desertão você anda rápido pra caralho Pelo menos eu, né Porque você quer se livrar, mano, do deserto Então Eu teria que Abastecer mais vezes Pra que faz que eu tô andando com galão Que é mais fácil A hora que eu tiver acabando O uso do galão Eu usei uma vez só Mas foi porque Eu tinha que entrar 10km pra frente pra você E eu não entrei Eu vi a plaquinha, ó 10km pra frente um posto Pra direita 80km Aí eu falei, ah, dá pra ir pra direita Porque A autonomia tava marcando 100km Dá pra ir Só que aí a hora que a gente foi Era pra um lado e não pro lado Que eu tava indo Eu teve uma perfucação Eu tive que ir pra um lado E o posto era pro outro Aí eu usei o galãozinho e chegou Mas chegou na raspa, viu A única necessidade que eu passei de gasolina Foi essa Aqui na Argentina Então aqui assim, ó Deu mais 150km Já achou um posto Já encosta e abastece Eu pelo menos não consigo rodar 200km colado em cima da moto direto Prefiro parar Dar uma descansada Renovar e andar mais Pra que aí atrasa a viagem, né Pra que aí atrasa a viagem, né Que bom Que bom Fique pra caramba aqui E aí, rapaziada Muito calor hoje Muito calor hoje É 38,5º aqui agora Mas sensação Tá de muito mais E Tá, tipo Tem uma onda de calor Aqui pela Argentina Que tá muito forte Parece que tá desse jeito Então a gente tá dando uma sofrida, viu A gente vai sofrer bastante No calor nessa volta aí pro Brasil Mas não tem o que fazer, né Vamos que vamos Bora Bora viajar A gente parou nos postos Se molhou ali Que aí, tipo Dá uma refrescada Aguento que a gente bate Na roupa molhada E pelo menos dá uma Dá uma diminuída Não muito Mas pelo menos dá uma diminuída Muito produtor solar também O bagulho é louco E eu tô de tênis Nem de bota autua Que é tão quente que tá Porque a bota não entra muito bem Ela é pra speed, né E ela tem bem pouca entrada de ar E é isso, vambora No Brasil parece que tá chovendo Possivelmente no Brasil A gente vai pegar chuva A ideia As capas de chuva Tá aqui também Tem que se prevenir Porque se não, velho Dá até uma hipotermia Nessas viagens longas Eu não sou muito De carregar capas de chuva De speed Mas quando é viagem longa Assim eu levo O que precisa E é isso Vambora Ó Aí gente Como viajar nesse calor Tá calor demais Olha por dentro aí Da jaqueta Tá por fora Esse aí caldo de tova Ai ai Essa volta é difícil Já falta 630 km até Corrientes 42 graus Louco pra que essa fumaça cinza Ela seja uma chuva Mas eu acho que é algum lugar Pegando fogo Nossa Que esposa de chuva Ia salvar Viu Dá uma refrescada O moto tá batendo 91 graus Cara A sensação Tá foda E o mais foda ainda É que eu não vim de bota Hoje Eu tô de tênis Pra ficar mais fresco Tá ligado Só que Saindo todo o ar quente Batendo no motor Eu tô batendo no meu pé Meu pé tá queimado Já Meu pé A situação tá feia Tá de bota aqui Pra não te proteger Até isso Vamos indo É um trechinho aí de Mareia Caralho 40 km assim Logo hoje Nesse calor Vai ferrou Tá doido pra mover Tá doido pra mover Pra passar logo Esse calor Vamos aí né Bora que bora Será que a gente Será que a gente pega Umas 3, 4 gotas Dessa chuva Que tá aí na frente Ou evaporando De cair Não vai pegar É nada Nem colocar capa E o arco-íris Já até saiu Não vai pegar nada Olha aí Estamos cada vez mais próximo Do arco-íris Não vamos pegar Nenhuma gotinha Da chuvinha Que pena hein Que iria pegar Uma chuvinha Pra dar uma esfriada Vamos nessa Primeiro dia Ainda voltando Pra casa Primeiro dia Voltando pra casa Ainda Ainda falta uns 2.000 km Estamos longe Bem longe Bora Rapaziada 42 graus O vento tá quente Tá batendo Tá até queimando Olha o estande Olha a poeira Olha a poeira Estamos passando Em monte Queimado Rapaziada Parece Aqueles faroeste É da hora Demais Ver a diversidade Assim Não é Das coisas Que a gente Tá passando Muita poeira Muito seco Né Mocorongo E esses que são os perigos De andar por aqui Retardado Não olha Retrovisor Não olha nada Nem tem Né A maioria Pra dar uma merda É um Dois Se você não se cuidar Não dirigir por você E pelos outros Tomar cuidado Bora Aí Bom dia Bom dia Rapaziada Bom dia Dona Fernanda Vambora Estamos Onde a gente tá? Nem lembro A gente tá 800 e poucos Com o Bifo do Iguaçu Vamos meter Márcio Pra lá Agora São as penhas Tá isso Vamos que vamos Bora colocar os baúl Lá na moto E vamos meter Márcio Certo? Bora Estamos saindo agora Agora é 9h14 da manhã O fato de sair agora É que mano O sol tá de frente Tá na cara O dia do caboclo Um pouquinho Aí vamos aí Né 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 Se inscreva no canal E aí, rapaziada, estamos passando por Corrientes Ponte Alta, hein? Deve passar uns navios aqui embaixo, aqui, meio grande Vamos almoçar por aqui Depois vamos continuar a viagem 600km ainda até a fronteira Será que essa ponte abre? Vai subir, né? Não Por que será que esses negócios aqui em cima? Ó, tá pra cacete, mano Aí, a praia tá bombando aí, ó É, junção do Marco Rio, será? As cores águas são bem diferentes Vai saber Top, hein? Mais um posto Parece que tá sem energia Não sei se tá sem energia Ou se tá sem combustível Vou entrar na cidade aqui Pra fazer dentro da cidade Vamos ver se tem, né? Porque... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desce aí, gato, e vai lá. Vou lá me molhar. Não há outras estacionais para frente? Uma quadra mais. Uma quadra, mas não sei se haverá mais. Está em falta. E aí, rapaziada, mais um posto aí, vamos esperar aqui, ver se tem. Se tiver, seguimos viagem, senão fodeu. E aí, rapaziada, passei aqui dentro da cidade, mas a gasolina está acabando, hein? Está no final, vamos no banheiro agora. Vamos ver que tem marcha. Vamos molhar a camiseta aqui e pau. Bora, rapaziada, bora, dali. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Já é zona de cidade, tem que tomar cuidado. É isso, bora, 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 que eu tô com vontade de chegar lá em casa. Mas a gente vai chegar só amanhã. Ou até Portuguaçu hoje só. Aí já já a gente chega. Aí, bonito aqui, hein, mano. Dá pra meter que tá na Austrália, filho. Ó. Chama. Vai ter aquele velho louco. Parece bastante as estradas da Austrália. Bora. E aí? Último finzinho de tarde na Argentina, hein? Que céu lindo, hein, velho? A noite. Velho de moto é bom demais. Fio de bola. E é isso. Vamos pra casa. Ainda falta mil cento e oitenta quilômetros. O vídeo aí, mais cento e oitenta quilômetros. E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal E aí, rapaziada Eu tô aqui em Fuerte Iguaçu Do Pata Negra, mano Olha que restaurante bonito, velho O seguidor daqui me segue O seguidor daqui me segue, lógico Quem indicou pra vir aí hoje Muito obrigado aí, hein, Leandro Tamo junto, mano Olha aí que noite bonita, velho Vamos jantar aqui, tomar uns drinks Ficar de boa, mano Show de bola demais E aí, gata, o que você achou? Olha O que você achou do restaurante? Topo demais Não tem nem roupa pra ir Pra esse Não tem nem roupa pra esse, velho Exatamente, literalmente pra hoje Olha o que você achou do restaurante Chame, chique O que vamos? Aí, rapaziada Olha que da hora Bom dia pra nós, hein Estamos aqui em Fuerte Iguaçu Ainda é Argentina A gente já vai conhecer as cataratas hoje, certo? Estamos aqui no Hotel Bagu Tá bem da hora Hotel Bagu El Lenhador Achei bem da hora Um inscrito nosso que indicou aqui E também a gente foi ontem numa casa Que ele trabalha aqui E, mano, foi show de bola É, pata negra Indico pra quem vir pra cá Show de bola demais E muito barato pra gente Que é brasileiro, né Tipo, pedi um Tomahawk lá Top pra caramba É, bebida E as coisas Deu, tipo, 200 reais Casal Então, tipo, é barato Pra quem Pra gente que é brasileiro E come um negócio Que é, tipo, ponto Aqui no Brasil Sei lá Seria 600 reais ou mais, né Eu vou até deixar uma fotinha aí Lá em São Paulo É muito caro as coisas Mas, enfim Vamos aí Bora lá Vamos Curtiu o rolê, gato? Top Top demais A gente achou que a volta pra casa Ia ser triste Mas a gente tem que ter Essa parada da hora, né Então é isso Vamos que vamos, rapaziada Tamo junto Bora começar o vídeo aí Vou mostrar as cataratas pra vocês E depois mais um trechinho Da gente viajando Vamos que vamos Aí, rapaziada Estamos dentro das cataratas Só que do lado argentino E vamos visitar aqui agora Vamos de trenzinho Lá visitar Vamos ver como que vai ser aí Avisu Não conheço o lado brasileiro Mas vamos conhecer o lado argentino, né Dizem que é o lado mais bonito Segundo os argentinos É É, eu lembro aí Morava lá em Garupaba Moro aqui agora em Porto Iguaçu Agora eu tô de guia de turismo É, aí sim E é isso Vamos lá conhecer Mandar de trenzinho, rapaziada Mandar de trenzinho E aonde que é bom Assim ou assim? Não sei A gente vai lá e sombra Top, hein rapaziada Caralho Top, hein Ó o alto, rapaziada Aí rapaziada Estamos saindo da Argentina Para o Brasil E aqui é umas cabine Ó, que legal É só chegar ali E mostrar o documento Isso aí fora Vamos ver como que vai ser Mas é isso aí Vamos que vamos O que você tá fazendo, doido? Botando pra cima Vai perder essa água aí Vai 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 Vai